Olá galera, vocês que acompanham nossos vídeos sobre criação de pássaros em ambiente doméstico Galera, essa daqui ó, é uma gaiola de peroba rosa, do meu amigo Nil Nil Gaiolas Galera, que top essa gaiola viu Coleira Maranata, vai fazer o estadual com ela, vai ter um bom resultado em nome de Jesus Cristo Olha que gaiola perfeita ó Olha, olha os detalhes dessa gaiola Não é a das mais caras do mercado, mas é uma gaiola de excelente qualidade Forte, resistente e muito bonita Eu fiquei apaixonado quando eu vi essa gaiola, e a de azulão é mais top ainda Beleza? Um forte abraço do amigo El, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser